A gente, pessoal, tá torando agora aqui essa vara pra gente pegar e tirar uma jaca. Eu estou gravando, o Rian está torando. Já sondei o canal, tá levando em fontal, já rescato em Manaus, mas aqui na sombra. Quem tá andando com Deus nunca se assombra. Os homens tão na esquina, quem não dá lama. Beijãozinho, titãzinho, vai cantando a onda. Um golpe mais grande e frio. Quadrada na... Meu Deus, pessoal! Minha nossa, pessoal, esse machucou. Pessoal, eu já tô aqui, ó. Acabou de tirar a cabeça. A gente viu essa jaca aqui madura. E essa daqui pequena, eu vou ver se ela tá madura agora. Esse aí tá ruim. A mais provável de terbué é essa aqui, a abriela. O jacuna grandona, pessoal. A gente tá show ali. Já deixa o like aí, pessoal. Que esse vídeo tá saboroso. Que essas delícias de jaca. Pessoal, agora a gente vai gravar muitos vídeos. Eu e Rian. Eu vou gravar mais Emerson, mais Dudu. Né, pessoal? É difícil ter abrija com o rio, pessoal. Mas, no jeito, abre. Aqui tá o leite dela. Eu acho que ela vai ter boa, pessoal. Vou dar uma pausa no vídeo, pessoal. Eu já volto. Pessoal, o cheiro dela tá ótimo, pessoal. A gente já abriu. Olha essa jaca aqui, ó, pessoal. Ela quase limpa aqui no meu coração. Tá vendo, pessoal? Olha, pessoal. Essa jaca aqui a gente vai tirar agora um galhinho pra gente comer. Pra não pegar leite nos dedos. Que é até pra gravar. O Saúl tá comendo outra jaca ali, pessoal. A cara tá madura, pessoal. A cara tá comendo outra jaca. O Saúl tá comendo outra jaca. Tchau. O Saúl... O Saúl! Tá comendo outra jaca. Obrigado.